É onde eu comecei outro? Eu procuro até meio cara dura Vim que na aventura de falar Me faz loucura E esse riso traz aqui Mesmo sem ouvir tua voz Eu pensei não Você faz um tempo em mim Não dá pra esconder O corpo do rap Pequena Pequena Você faz um tempo em mim Não dá pra esconder O corpo do rap Pequena Pequena Flore Dan, 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 dan Deira Deira, deira, deira Deira, deira, deira Deira Filat